Temos de verificar se os pares ordenados 3, 5 e 1 menos 7 são soluções para a inequação 5x menos 3y maior ou igual a 25. Portanto, podemos testar cada um destes pares ordenados e ver o que acontece quando x é igual a 3 e y é igual a 5 nesta inequação, ver se verifica a condição. Depois podemos tentar com o par 1 e menos 7. Vamos fazer isso primeiro. Vamos começar com o 3 e 5. Portanto, x é 3 e y é 5. Vamos ver se verificam a condição ou não. 5 vezes 3, vamos assinalar aqui com uma cor diferente, a roxo, 5 vezes 3. Menos 3 vezes 5 e solunhamos a verde. Vamos verificar se este é maior ou igual a 25. Portanto, 5 vezes 3 dá 15, depois subtraímos 15 e veremos se isto será maior ou igual a 25. Colocamos o ponto de interrogação porque não sabemos se isto é verdade. Então, 15 menos 15 dá 0. 0 maior ou igual a 25. Isto não é verdade. 0 é menor do que 25. Portanto, não é verdade. Pomos uma cruz de errado. Em suma, este par ordenado não é uma solução para esta inequação. Não é uma solução válida. Se x é 3 e o y é 5, o resultado é 0 maior ou igual a 5, o que não é verdade. Vamos tentar agora com o 1 e o menos 7. Portanto, temos 5 a multiplicar por 1 menos 3 a multiplicar por menos 7, que deve ser maior ou igual a 25. 5 vezes 1 é 5, menos 3 vezes menos 7, que dá menos 21. Portanto, 5 menos 21 tem de ser maior ou igual a 25. Isso é o mesmo do que 5 mais 21. Subtrair um número negativo é o mesmo do que somar um número positivo. Maior ou igual a 25. 5 mais 21 é 26, que é, de facto, maior ou igual a 25. Esta está correta. Esta é uma solução possível. Vamos ver se podemos visualizar isto um pouco melhor. Vou fazer o gráfico desta inequação. Não vou mostrar-vos exatamente como faria desta vez, mas vou mostrar-vos onde estes pontos se encontram relativamente a esta solução. Primeiro vamos pôr este. Portanto, temos 5, vou usar antes uma nova cor. Então, temos 5x, e esta não é uma nova cor. Hoje estou com problemas de mudanças de cor. Temos 5x menos 3y maior ou igual a 25. Vamos escrever esta inequação na forma y maior ou igual a ax mais b. Isto seria a mesma coisa se subtrairmos 5x em ambos os lados. Só passei o termo 5x para o lado direito. E ficamos com menos 3y é maior ou igual a menos 5x mais 25. Subtraí 5x a ambos os lados. Por isso, este é eliminado e ficamos com um menos 5 aqui. Agora vamos dividir ambos os lados desta equação, na verdade desta inequação, por menos 3. Quando dividimos ambos os lados de uma inequação por um número negativo, quer seja uma multiplicação ou divisão por um número negativo, temos de trocar o sinal da inequação. Portanto, se dividirmos ambos os lados por menos 3, teremos y menor ou igual a menos 5 a dividir por menos 3, que dá 5 sobre 3 vezes x. Depois, 25 a dividir por menos 3, que dá menos 25 sobre 3. Vamos tentar fazer uma representação gráfica disto, desta expressão ou inequação. y menor ou igual a 5 terços de x menos 25 sobre 3. Vamos tentar fazer um gráfico muito simples, para que possamos visualizar isto e compreender melhor. Portanto, a ordenada da origem, que é o nosso ponto de intersecção com o eixo dos y, é menos 25 sobre 3, que é o mesmo do que menos 8 e 1 terço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um pouco mais do que 8, pois a nossa ordenada na origem é 8 e 1 terço. Assim. Temos aqui um declive de 5 terços. Isto quer dizer que por cada 3 que vai para a direita, sobe 5. 1, 2, 3 e sobe 5. Por isso, a nossa linha reta ficaria mais ou menos assim. Isto não está muito perfeito. A linha reta ficaria mais ou menos assim. Isto se y fosse igual a 5 terços de x menos 25 sobre 3. Mas aqui temos uma inequação. y é menor ou igual. Então, para qualquer x, os y que verificam a condição são os y que sejam iguais a 5 terços de x menos 25 terços, que corresponde aos pontos desta linha reta, e todos os y abaixo. A solução é esta área toda a roxo. Tendo em conta que é menor ou igual, podemos incluir a reta, pois o sinal permite-nos incluir a reta. E o sinal menor diz-nos que temos de incluir a parte de baixo da reta. Podemos verificar isso olhando para estes dois pontos aqui em cima. Vimos que o ponto 3, 5 não faz parte da solução. Portanto, 3, 5 ficaria 1, 2, mais ou menos aqui. Agora, 5 para cima, portanto, seria mais ou menos aqui. Aqui nesta zona por cima da linha. Como podem verificar, não faz parte da solução. E agora o 1, menos 7. O 1, menos 7 estaria mais ou menos aqui, quase na linha. Portanto, o 1, menos 7 estaria aqui, mas dentro da área da solução. Espero que assim já tenham ficado a perceber melhor, usando esta visualização. Vamos explicar isto com mais detalhe nos próximos vídeos. Bom trabalho! E aí E aí E aí O que é isso?